Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui do Servidor Avançado Galera, eu falei que ia trazer, é... pela parte da tarde, fazer a live, mostrando todos os detalhes aqui do Servidor Avançado Mas por enquanto, cara, tem um modo aqui que, cara, eu tava trestando aqui e achei muito da hora Por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra vocês verem aqui que modo bacana, mano, que é esse modo tiro perfeito Como que é esse modo, cara? Esse modo, você vai passar a usar todas as armas, tá? Só que você não tem colete, você não tem nada, mano, você só tem a arma, tá? E você não pode trocar ela de mão, assim como no modo faca, que você não pode trocar de arma, né? Você só tem que ficar com ela na mão É muito bacana ela, eu vou tentar entrar aqui agora, pra ver se a gente consegue fazer aqui uma partida aqui, eu e o Kawan aqui Vamos ver se a gente consegue cair na mesma sala, tá? Então a gente vai começar aqui em 3, 2, 1, foi! Vamos lá, entrei direto, ele não conseguiu entrar, então acho que provavelmente a gente não vai cair no mesmo Servidor junto Mas vamos lá, então é assim, ó, tiro perfeito, ó, abata inimigos pra receber recompensa E aqui é a ordem das armas, tá? Então você começa primeiro com a faca, tá? Então quando você matar alguém com a faca, você já troca de arma Certo, troquei, agora eu tô com lança E agora, mano, aqui começa o frevo Ó Eita Eu preciso matar logo alguém antes que alguém me mate Quando eu matar alguém aqui, eu troco de arma Ah, me mataram primeiro Entendeu? Aí então a próxima arma vai ser o lança, depois vai ser a P40 e depois a Scar E assim eles vão mudando a arma Opa, errei E eu não consigo tirar a arma da mão, velho Isso que é o mais difícil que eu achei Eita, já me mataram aqui de novo E eu tenho que matar só um Aí depois você vai aumentando a quantidade de abates pra você ir trocando de arma Beleza, matei um Olha lá, agora eu preciso matar mais um Deixa eu achar aqui alguém aqui, cadê, 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 cadê Ai, meu Deus do céu Tinha, o cara jogou bem no meu pé Eu fiquei vacilando também por nada Pronto, matei mais um Preciso matar mais um agora Tá vendo ali, ó Dois É, me matei, mas me matei também Caraca, velho E os caras já estão já de Scar Já tem cara ali que tá de Scar Eita Me matei Cara, é muito louco esse modo aqui Porque você vai trocando de arma De monte Eita Eu sou uma bosta de lança Vai ser difícil pra me trocar de arma Aí, troquei Agora já tô com uma P40 Agora aqui já fica melhorzinho um pouquinho mais fácil Você tem que ficar atento Porque aqui é cara demais, velho Aí é cara na frente, cara atrás Ah, já foi Nem vi quem me matou, velho Tem uns caras ali em cima Eu vou tentar pegar aqueles caras que vão lá em cima Ai, mataram Aí você pode ficar esperando os caras aparecerem Ó, aparece aqui na escada Aqui embaixo Opa Escutou alguém gatear arma aqui Acho que é embaixo Opa, já caiu morrendo Ó, a próxima arma que eu vou pegar vai ser a Scar Eu preciso matar mais dois Opa, tem um vindo aqui Beleza, peguei Scar agora Agora eu vou ficar escondido aqui pra minha vida regenerar A habilidade da nova personagem Eu ainda não entendi, cara Ela cria essa Aurea aí, ó Tá vendo, ó Uma Aurea em volta Só que eu não sei o que que essa Aurea faz, velho Eu esqueci de ver lá no começo Tá, tá, gente Tá, gente Tá, gente Caiu, mano T40, vamos buscar É a pena Matei, agora eu tô de AK Se eu tinha um atrás de mim Eu nem tinha A AK é muito ruim, velho A AK você tem que tentar matar o cara Nos dois primeiros tiros Porque passou disso aí Ela já começa a se perder Conseguiu, beleza Ah, caiu meio dos dois Morreu também Cara, esse modo é muito louco Nossa senhora Muito colado E vai se dando parado Eu vou voltar Que tem um aqui Matei Troquei Agora eu tô com a fama, velho E assim você vai girando as armas Ganha quem usar todas as armas primeiro Morri E a fama Não, não é a fama Não, não é a fama não Tô com a 1 E a próxima E a próxima Eita Eita Ainda tô Preciso matar mais um Beleza Agora é a fama Olha o cara aqui Ai, velho Muito ruim Mas você tem que ficar Clicando Muito velho Aí Você dá um capo Mas ela tem que Tipo, recarregar Na hora que você dá Os trestinhos Ai, meu Deus Morri Morri Credo Já tem cara Que tá na crossbow Olha a minha vida Como é que ele já tá Você é doido Ah, velho Ainda não Comecei com a vida Pelo pouquinho Mas eu sou muito ruim Aí, troquei Agora eu tô com a A N94 A habilidade dela Não sei O que que essa habilidade faz Eita Mini 12 Agora tá bom Agora o negócio Ficou bom Eita Ah, velho Tá muito difícil A W é muito ruim Eita Ufa Agora a crossbow A crossbow É a pior que eu acho O cara tá de katana Se ele me matar na katana Katana é a última É aí, ele ganhou Caraca, mano Esse modo é o melhor Comenta aí o que que você achou Desse modo, cara Eu achei muito da hora Esse modo Legal demais E também tem o outro modo Que é o anti-bombas Olha aí que legal, mano Que ficou O primeiro foi o Isaac O segundo o Killer Bugs E o terceiro foi eu E aqui vem a classificação Como é que ficou, né Do meu time Eu fui o segundo Com 22 Do meu time não, né Desse lado aqui Eu fui o 22 Matei 22 O cara matou 28 Mano, morri 20 vezes, cara Até louco Olha o dano que eu causei 6 mil O primeiro fez 8 mil Muito da hora, né, mano Esse modo Eu gostei demais Comentei o que que você achou Desse modo E logo logo Eu traguei o outro vídeo Falando a respeito aqui Desse outro modo Que é o esquadrão anti-bombas Que também é muito da hora Então deixa um like aí Batendo aí Sem likezinho Sem likes Eu vou fazer o esquadrão anti-bombas Beleza? Se inscreve aí Ativa as notificações E eu fui Fiquem todos com Deus, né E eu fui